Um acidente na rodovia imigrante deixou dois mortos e seis feridos, entre eles quatro crianças. A polícia suspeita que dois carros estavam disputando um racha a 200 km por hora. O acidente aconteceu na altura de São Bernardo do Campo, por volta das nove da noite de ontem. De acordo com a Ecovias, um veículo Mercedes em alta velocidade bateu na traseira de um Ford EcoSport na pista sentido capital. Com impacto, o EcoSport saiu da estrada e pegou fogo. A polícia suspeita que o motorista da Mercedes, o empresário André Micheletti, estava participando de um racha com um Camaro, que não parou depois do acidente. No EcoSport, dirigido por André Gonçalves, estavam oito pessoas de duas famílias, dois casais e quatro crianças. Eles voltavam para casa em Suzano depois de passar as férias em Praia Grande. As duas mães, Vitória Furlaneto e Juliana Gamarra, que estavam no banco traseiro com as crianças, morreram. Os feridos foram encaminhados aos hospitais da região. Os dois motoristas estavam com as CNHs caçadas por excesso de multas. O da Mercedes passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele vai responder por dirigir sem carteira, lesão corporal e homicídio doloso, quando há a intenção de matar, por ter assumido o risco de dirigir em alta velocidade. Agora à tarde, a justiça decretou a prisão preventiva do motorista da Mercedes, responsável pela batida na Imigrantes. Quem está agora em São Bernardo do Campo e acompanha os desdobramentos desse caso é a repórter Carla Rodeiro. Olá Carla, boa noite. Olá, boa noite. Olha, o juiz Edson Nakamato, aqui de São Bernardo do Campo, entendeu que o motorista que supostamente participava de um racha, estava em alta velocidade e por isso assumiu o risco de matar. A prisão preventiva, que não tem prazo para terminar, foi decretada para garantir a ordem pública e evitar a sensação de impunidade, segundo o juiz. Então, nesse caso, por causa disso, o empresário André Micheletti foi transferido aqui do fórum, da audiência de custódia, diretamente para o centro de detenção provisória de São Bernardo do Campo, onde ele vai ficar preso. Bem, dos seis feridos que foram hospitalizados, um deles já recebeu alta. Foi o Wesley Gomes Bispo, que é pai do menino de um ano e meio, o Enzo, que teve sangramento no fígado e foi transferido para um hospital em São Paulo. Bem, as outras três crianças, que são irmãs, elas permanecem internadas em hospitais diferentes. O bebê de um ano teve problemas pulmonares e está em Santo André. O menino de três anos fraturou o fêmur e agora está em diadema, mas o caso dele não é grave. E a menina de cinco anos permanece em observação. O caso mais grave mesmo é do pai deles, que é o André Gonçalves, de 39 anos. Ele era o motorista, era quem estava dirigindo a EcoSport. Ele passou por vários exames nesta tarde que constataram a fratura em três vértebras da coluna. Ele será transferido, aliás, ele já foi transferido para um hospital em São Paulo. Com vocês no estúdio.